Eu tô um pouco triste, tô decepcionado. Quer? Não, com você não, não, não. Uma sininha, sininha foi a um coquetel. Sem mim, não. Não, mas eu não, como é que eu podia ir junto se eu tinha as crianças pra tomar conta aí? Você tomaria conta dela? Ah, mas não é justo dar um trabalho sozinho. Falei, comida, quem é que ia fazer comida? Quem? Não sei quem. Quem é ela? A... A... A Padilha? O Padilha? Imagina. Com licença, tô entrando. Vim trazer a bola que eu prometi pros meninos. Aqui, ó. Você vai passear aéreo? É, a Fátima me convidou pra gente. Eu vou fazer uma moda aqui. Opa, nós íamos juntos. Ah, mas eu não sei se eu devo ir. Para que eles estiverem. Vai trocar de roupa que eu fico esperando você. Eu devo. É, claro. Não sei se eu devo. Vai, fica esperando aqui. Será que eu devo? Cadê essa bola? Pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, que beleza. Que beleza. Seu pai deve estar feliz, Andresa. Parabéns. Parabéns. Também com o capital que a senhora investiu. Isso é só o começo. É a primeira exposição de muitas que viram. Parabéns, ó. Parabéns mais uma vez, querida. Você não me decepcionou. Pelo contrário. Ótimo. Então eu vou tomar um banho que eu tô super cansada. Antônia, você me... Me veja as notas. Eu vou cuidar da contabilidade do rodeio. Nossa, que bom. Que bom. Que bom. Quem sabe assim você pega gosto pela coisa. Tá tudo aqui. Pode com isso. Ai... Ai... É, você é um cara organizado, Antônia. Eu tenho impressão que você me acha imbecil só porque eu sou pior. Fica sabendo que eu tenho muito orgulho disso. Que bom pra você. Raul. Raul. Olha aqui. Uma vez eu já encontrei uma sutiã no bolso do seu casaco. Agora encontrar isso aqui... Isso aqui já é demais. O que é isso? Como? O que que é isso? Mais uma coisinha vulgar que eu encontrei no bolso da sua calça. Eu não tenho ideia de como isso foi parar ali. Ah, não. Além de mulher erro, ele é covarde, mentiroto. Andressa, você tá sendo injusta comigo. Calma, 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 calma. Andressa, calma. Vai ver, o Raul ficou com ciúmes de você e do Antônio. Pra onde dentro dessa raiva desse ciúme... Arranjou uma outra mulher, não é? Não foi nada sério. Cala sua boca. Tá na cara que foi a senhora que armou isso. Eu? Você acha que eu ia descer? Você é muito injusto. Isso faz parte do seu plano. Não seja cínica. A senhora quer me separar da Andressa. Para de inverter as histórias. Mas não bota a culpa na minha mãe, não. Eu boto sim. A sua mãe quer jogar você contra mim. Não fala assim da dona Guilmar. Não se mete, rapaz. Isso é assunto de família. Cai fora. Ele fica. Assunto de família. Até parece que isso aqui é uma família. Só por curiosidade. Quem era aquela calcinha da Tainá? Eu já te disse que eu não sei. Por que é que você não pergunta para a bruxa da tua mãe?